Senhoras e senhores, então sejam muito bem-vindos para o segundo showmatch diretamente da DreamHack Atlanta. Eu sou o Maximiliano Rocks e vamos acompanhar por aqui uma showmatch diretamente da fase beta. Moon, além do veiote do Warcraft 3, está aí no lado esquerdo jogando na cor roxa contra Mana, diretamente do StarCraft. Uma batalha de Warcraft contra StarCraft diretamente em um outro jogo. É o Stormgate por aqui rolando, senhoras e senhores. Moon irá jogar de infernais e Mana também jogando de infernais. A gente estava teorizando aqui no chat, né, estava teorizando qual seria o tipo de raça que o Moon jogaria. Ele joga de elfos no Warcraft 3 e a galera aí do canal conhece muito bem o Moon. Ele é vice-campeão mundial de Warcraft 3 lá na Alemanha. Já tirei foto com ele. Cara, gente fina, o cara é o veiote do Warcraft 3 e está aí jogando de infernais com a sua cara full tryhard. Só que o Mana obliterou o TLO por 2x0 e está mostrando que ele está fortíssimo. Já abrindo 3x1 vault e uma expansão aí para o Moon. O Moon está com muita ideia de fazer pressão early game. Ele gosta desse jogo agressivo, gosta de fazer agressão. E está aí, aí está a meat farm que é a mecânica de aumento de população dos infernais. Mas está vendo essa unidadezinha que fica ali em cima, o Felhog, ele ajuda a defender de ataques, tá? Você não consegue controlar ele, mas ele é como se fosse uma mini torre que fica te ajudando a defender. Estamos no mapa mais básico do Stormgate, que é o Broken Crawl. É literalmente o mapa mais básico, o primeiro mapa que saiu aí disponível. E os dois já começando as movimentações aí para o mapa. Se alguém do chat tiver alguma dúvida, se alguém do chat ou do YouTube quiser tirar alguma dúvida, manda aí. Eu tenho jogado há algum tempinho. Tem algumas coisas que eu não posso falar, né? Como é que está sendo a minha experiência no geral, mas eu posso explicar as unidades para vocês, né? Falando em explicação, está aí. Os dois já fazendo os primeiros campos de recurso. Você ganha um pouquinho do seu recurso mais básico que é o Luminite. Vai ter vídeo das unidades? Quando eu puder gravar vídeo, sim, desolado. Olha aí, fazendo a movimentação. Os primeiros Brutes do Moon já estão indo para frente e querem fazer agressão. Ele gosta desse jogo agressivo. Você gosta, né, Veote? Se aposentar nunca, né, meu amigo? Os Ferrogues estão ali fazendo a defesa. Dá um pouquinho de dano. Ele está ignorando a defesa do adversário. São três Brutes contra dois. Ele está mergulhando, está mergulhando lá dentro da base. Já vai separando, splitando o exército. Vai sacrificando por ali para fazer a movimentação. E, por enquanto, a briga é de Finde. Finde contra Finde. Vai ter algum tipo de micro. Por enquanto, ainda não. Vai tentando fazer pressão para cima das imps. Não está conseguindo. Não está conseguindo tirar quase nada dessas movimentações iniciais aí. Além da do Arquish 3. Mas não está se defendendo muito bem, cara. Muito, muito bem. Opa! Achou. Achou umas pequenas eliminações. Será que ele consegue matar a imp? Manda vacilou. Estava fora de posição para defender. As imps estão sendo bem macetadas. E Moon consegue fazer um impacto econômico interessante. Eu acho que foram uma ou duas imps mortas por ali. Eu acho que está ficando por isso, velho. Está ficando por isso. Ele não está conseguindo eliminar tudo o que ele gostaria. Está ganhando bastante tempo. Moon sacrifica. Uma coisa bem interessante que eu acho do Brute. É que você está com um de vida. Você sacrifica as duas Fiends que vão aparecer por ali. Elas ficam full life. Então você pode micrar e sacrificar no último segundo. E você vai tirar 100% de aproveitamento da unidade. Moon vai fazendo movimentação para quem? É briga corpo a corpo sem parar. Quem que está levando? Já sobrou. Já são cinco Brutes. E mais dois vão chegando de reforço aqui dentro da base. Vai fazendo movimentação. Está pressionando bastante. O Moon está jogando agressivo e está tirando. Tirando. Descascando a economia do Mana aos pouquinhos. Será que o Mana vai conseguir tancar essa movimentação? Quando está com a vida muito baixa, ele pode sacrificar. Vai ganhar duas unidades extras. É o que o Moon está fazendo, velho. Moon está micrando muito bem. Muito bem. Está usando os Brutes na hora certa. Mas acho que o Mana já está conseguindo algumas boas unidades de retorno. E toda essa movimentação do Moon está ganhando tempo para a terceira base que ele está levantando para aqui. Só que o Mana também está levantando uma terceira base. Então, o Moon deu uma atrasadinha, uma assustada. Mas o jogo persiste aí no igual a igual do Mana a Mano. E bora, rapaziada. Bora que bora. Segunda showmatch de hoje. Está fazendo aí mais um campo de recursos. Vai dando uma acelerada nos seus recursos por aqui. Na base, por enquanto, nenhuma adaptação. Nenhuma adaptação. Diferente. Por enquanto, fica nos Brutes por aí. E a terceira base está lá. Está lá, está lá, está lá. Pemo, Mana. Coisa bem legal, tá? Só lembrando. Os Infernais têm um sistema de buffer de unidades. O que é o buffer? Você treina três imps, por exemplo. Só que você não solta eles de uma vez só. Você fica com o buffer por ali. Você não precisa ativar esse buffer. Então, no começo do jogo, já vai começar a treinar suas unidades. E quando você quiser soltar elas, treinar elas efetivamente, é só você clicar ali de volta. Então, de tempo em tempo, você pode treinar rapidinho, rápidas unidades por causa desse sistema de buffer. Eu não consegui explicar, acho que muito bem. Porque não está conseguindo mostrar no gameplay dos dois jogadores. Não está mostrando definitivamente essas telas. E o sistema de observador ainda é bem simples, bem básico. Mas saiba disso. Tem um sisteminha que você pode treinar de várias e várias unidades rapidamente. Olha o Moon fazendo movimentação para tentar derrubar por aqui. Será que vai dar tempo de derrubar? Essa terceira base, ele vai destruir a terceira base do mana. Destrói bastante com a economia. Magma Doom vai aparecendo por aqui, mas o mana perde uma base inteira. Não consegue com seu jogo agressivo tirar muito proveito agora. Puxando. Agora a Conclave, que é outra construção. Com as unidades de mais suporte. Eu não lembro qual é o efeito das unidades. Eu acho que ela dá slow das unidades adversárias. Fala dele, o Veiyot do Warcraft 3 está aí. Vive forte, mano. Jogando outro jogo. Vai fazendo o campo de visão aqui de baixo. Se ele finaliza o campo, ele ganha bastante visão. Como ele já está vendo agora. O Moon está sendo visto pelo mana. E agora, ele abriu uma outra base lá em cima. Terceira Gold Mine, a terceira base dele já está sendo feita lá por cima. Uma coisa que eu estou sentindo muita falta é de ver o supply dos dois jogadores. Você tem que teorizar o supply a partir do que você vê na tela. No StarCraft, no Warcraft 3, a gente consegue ver quem está na frente com mais exército, né? Puxou o Kodo. Puxou o Kodo. Parece que o Moon está olhando em três monitores ao mesmo tempo. É, velho. O olho é treinado, velho. Ele é tipo o Ronaldinho Gaúcho do Warcraft 3, mano. Do RTS. Ele olha de um lado e ataca você do outro. O que vai rolando? Ele está fazendo scout para saber, né, se efetivamente o Moon está abrindo uma outra base. Está fazendo a movimentação. Movimentação pesada. São cinco Magma e Madom por aqui. Vai ponchar o engage. Movimentação, stun. É briga, é pulo. É tiro, porrada. É todo mundo indo um contra o outro. A briga vai se estendendo. Quem será que está na melhor? Não sei, não sei, não sei. O exército do Moon parece que está sendo cercado aos pouquinhos. Não, ele está conseguindo afastar o mana. As unidades da backline agora se juntaram na batalha. Ainda tem muito brute aqui no meio. E essa torre defensiva que estava machucando um pouquinho. Estava machucando. Olha esse raio laser da morte. Mas ele está ignorando. Está ignorando? Não. Ele está separando o exército. Indo para a terceira base que foi reconstruída pelo mana. Está destruindo com tudo. Destruindo geral. O Moon está puxando o gatilho. Está simplesmente quebrando o high ground. mergulhando na base do mana. Como se não houvesse amanhã e vai limpando com todas as imps. O mana está numa situação cruel demais por aqui, meu amigo. Cara, é a terceira base. De volta. E pera aí. O que que mandou o GG? Pera. Está errado. O que que aconteceu? Foi o... O Moon que mandou o GG? O que que aconteceu? O que que está vencendo, velho? Será que eles trocaram as cores e a gente não sabia? Ué. Que? Falou Pix? Ué. O mundo era o roxo? Ué. Independente de quem era o roxo, jogou agressivo para cá. Luba, velho. Fez todas as trocas muito bem. Todas as trocas muito bem, velho. Se estava certo, estava errado. Pô. O Moon digitou GG, sendo que era o roxo. Na tela estava ele, né? Deu para ver. ZK, ZK. Aí não é culpa minha. Eu estou com o Clean Feed aqui, né? Então... Não sei o que aconteceu, guys. Mas o mana jogou... Se era o mana, velho. É... Se era realmente o mana... Jogou muito agressivo. Ele fez a mesma coisa que o TLO. Inclusive, o vídeo está aí... No YouTube, tá? Olha essa olhadinha para a câmera, velho. Você viu essa olhadinha para a câmera? Essa olhadinha que penetrou nessa alma, velho. Cara, e o mana está 100% focado, velho. Se ele ganhou essa match aí, gigante, velho. Gigante, gigante. Estourando todo mundo. Inclusive, ele está jogando os campeonatos restritos da comunidade, no beta, desde o início. Ele está mergulhando no jogo desde a primeira fase, velho. Desde as primeiras fases betas. O cara está devorando o jogo. Eu acho que faz sentido o mana ter vencido, porque, cara, ele está jogando sem parar esse jogo, cara. Quebrando a quarta parede. Mana ganhou, eles trocaram as cores. Eu imagino, imagino. Eu imagino que tenham trocado, velho. Tenham trocado mesmo. A gente foi trollado pela produção, rapaziada. A gente foi trollado pela produção. Aí a culpa não é minha, né? A produção que falou. Ele está no roxo, eu acreditei. Eu acreditei que ele estava no roxo. Ah, se tivesse o Demon Hunter, né, amor? Ah, se tivesse o Demon Hunter. E o Rush é uma produção, guys. É isso mesmo? Se não me engano, o Mana ganhou os dois primeiros campeonatos do Stormgate. Só que nada foi transmitido, né? Porque não podia transmitir. Inclusive, eu não posso jogar o jogo para vocês aí no canal, tá? Eu já tenho acesso ao jogo há algum tempo. Mas eu não podia falar sobre o jogo. Não podia gravar nada sobre o jogo. Mas pelo menos eu posso castar o primeiro showmatch. Foi autorizado a castar o primeiro showmatch. Então é por isso que eu estou aqui com vocês, né? Apagaram as luzes. Modo monstrão. Aí a galera aí da DreamHack Atlanta. Muita galera do Star Crash está presente aí. Então faz muito sentido que tenha esse showmatch aí. Porque estava rolando o Masters. O Kelazur estava jogando também. O Kelazur fez uma campanha gigantíssima, velho. Faltou um pouquinho para ele vencer de alguns dos melhores jogadores. Fez vários. É, um a dois, né? Ficou para quase. Para quase. Para quase. Tá aí. Parece Star Crash, mas é bem parecido. E tá aí. Inverteram as cores realmente, guys. Inverteram as cores. Mana abre um a zero. Então, calma aí. Se o Moon está roxo, o Mana está... Se o Moon está roxo, o Mana está ciano. Continua da mesma forma? Porque o Moon era o roxo da anterior. Mas o roxo da anterior era o Mana. E agora o Moon está no roxo. Eu não sei mais nada do que está acontecendo. Eu vou chamar de roxo e azul. Vamos, guys. Não sei quem é quem... E quando você clica em cima da unidade, não aparece de quem que é. Qual que é o nome do jogador. Senão, já teria identificado. A gente já teria identificado qual que é o jogador. Então, olha aí. Expansão muito cedo. Abrindo um Iron Vault. O Mana jogou extremamente agressivo no mapa anterior. E pela build... Ah, não. Os dois estão abrindo o Iron Vault cedo. Sei lá, mano. Só sei que o jogador de Tier 1, de Warcraft 3, perdeu para Tier 2 e Starcraft 2. Mas aqui não tem herói, né, Padawan? Aqui não tem herói, né, mano? Sem meu Demon Hunter, o Moon não é nada, né, velho? Sem Demon Hunter, o Moon é uma besta, uma besta enjaulada. Ele não pode sair, matar geral. Os dois estão fazendo aí três Iron Vault. Os três? É, os dois. Os dois estão fazendo. Está liberando. Esse daí é... Se não me engano, quando você libera, você ganha a Therion. É isso mesmo? Deixa eu ver. É, quando você... Quando você destrói isso daí, abre um campo de Tere. Mano, está certa essa cor, rapaziada? Produção, você vai me trollar de volta? Você vai me trollar de volta, mano? Mana, está na cor certa dessa vez? Não sei. A gente vai descobrir agora. Padawan está muito zoeiro para mim, velho. Esse Padawan Santa Catarina está muito zoeiro para o meu gosto. Ganhou um pouquinho de Therion. Vai recuperando vida. Os dois estão fazendo aquele scout inicial. Quatro brutais indo para cima da expansão de sei lá quem. Trocou, trocou, trocou. Pera aí. Trocou agora o Roxo. O Roxo é o Mana aqui, mas não é o Moon lá. O Ciano é o Moon aqui, mas não é lá, velho. Ih, rapaz. Está uma loucura. Está uma loucura. Ele esqueceu de trocar o placar. Então, realmente, o Roxo está sendo... O Roxo está sendo... O Mana, que está fazendo uma pressão muito grande. Vai conseguir fazer a obteração dessa segunda base do Moon. Está fazendo a defesa. Está fazendo a defesa do outro lado. Moon fazendo também o ataque. Ele vai querer pressionar para cima das imps. Os dois estão no afoar a agressão. Os dois não estão deixando nada para trás. Os dois estão agredindo sem parar, meu amigo. Ignorando a base. Indo para cima da base do oponente. Querem destruir com a economia do seu adversário. Como é que está a situação desse lado? Até que está conseguindo defender um pouquinho. E do outro lado. Mostra, cameraman. Vai para outra base. Está persistindo ainda bastante no ataque. E aí o Moon. Está persistindo bastante no ataque. É, ficou meio igual para igual, né? Ficou meio igual para igual. Mas eu acho que a base do Moon sofreu um pouquinho mais. Principalmente porque bateram muito em cima da construção principal. E aí, mano, abrindo terceira base, meu amigo. Terceira base. Vai recuperar a vida. Aproveita. Campo de vida está lá. Finalmente utilizando o campo de vida, né? A gente já está narrando algumas partidas de Stormgate. E vimos pouca a utilização do campo de vida. Mano, é roxo? Mano, é roxo. Agora está confirmado. Só não está certo no placar, guys. Só não está certo no placar. A cor das unidades está um pouquinho complicada também, né? Durante as brigas. Não é um roxo de muito destaque. Não é um ciano de muito destaque. Então fica difícil de ver, né? Como é que está uma briga maior acontecendo. A galera já vai aparecendo desse lado. Ainda tem muita Fiend. Fechou o Surround por ali. Tem mecânica de Surround muito legais. Cercar uma unidade no Warcraft 3 é o que a gente chama de Surround. Você cerca. Você não deixa ela fugir. Tem isso parecido. Esse Vision Cape funciona como exatamente depois que você limpa o campo. Você vai ativar na bolinha vermelha. Você ganha visão daquele local por algum tempo. Então aqui, toda essa visão foi garantida por um dos jogadores. Está fazendo um ataque bem forte agora. Bem, bem forte. Será que o Moon vai conseguir defender? Ele está abrindo a terceira base só agora. Está abrindo a terceira base. E o mana está chegando forte. Está chegando forte para contestar. O ataque é a longa distância. Está quebrando bastante. Com muita unidade, a longa distância também. Está que fazer algumas eliminações. Vai ativando as magias. Deixando a situação complicada. E o Moon opta por recuar. Vai deixar a base cair. E o Moon sendo cercado novamente pela agressão gigante do mana, velho. Rapaz. O Moon está sendo pressionado e teve que fazer uma torrezinha, velho. Aprendeu com o Mestre Amores no Warcraft 3 a fazer torre, meu amigo. Aprendeu e vai ter que se defender desse lado. Não consegue estourar, não consegue dividir. A briga aqui dentro da base vai sendo efetuada. O mana está chegando quietíssimo. Para quebrar com tudo desse lado. Está conseguindo. Explode. Vai para a Finde. Ainda tem três Brutes por aqui, tancando dano. Mas talvez não consiga segurar por muito tempo. A situação. Os Zip estão fugindo. Os Zip estão fugindo da segunda base. Que pressão gigante do mana. Gigante demais. Não sei como é que o Moon volta por aqui, velho. Não tem botão de milagre ainda dentro do Stormgate. A briga vai se formando. Ainda tem alguns Conclaves por ali. Está tentando trazer algumas unidades. Todo reforço possível. Magmadon está conseguindo distribuir bastante dano. Mas a economia do Moon está aos pedaços. São três. Três bases contra duas. É muita vantagem. É muita vantagem para o mana. Voltar nessa situação é complicado demais. Vai perder a segunda base. E o Moon escondido. Dentro da sua última base possível. O mana está atropelando, cara. Está vindo de trem alucinado. E o Moon não está conseguindo segurar, velho. Não está conseguindo. Isso aqui já é muito difícil de virar, velho. Vai depender do Magmadon aí. Ter bastante dano. Ter um instanzinho bonito. Um dano em área. Mas é somente uma unidade contra 20, velho. Faz a conta para mim. Faz a conta para mim. Qual que é maior? Qual que é maior? 20 ou 1? E essa mecânica de escudo, né? Deixa muita resistência. O mana celebra e celebra mesmo. Está manjando demais do jogo. Manjando demais. Jogando agressivo. Botou o Moon no chinelo. Um dos caras mais experientes de todo o cenário de RTS. Está aí vencendo. O Moon está abaladíssimo, mano. Abaladíssimo, vovô do Warcrash 3 hoje. Sucumbiu perante a experiência do Starcrash, velho.